Salve, salve galera Mais um vidinho aqui com o Wilson Mota e suas aventuras Saindo de cara agora para dar mais um rolê Domingão nublado Estamos juntos Vamos que vamos Se você não for inscita no canal, se inscreva aí Deixa aquele super like para a gente Estamos juntos Saindo agora para ir no bairro de Cordeiros Ajaí Buscar o presente da dona Marina Diz dos namorados Está balançando um pouquinho aí galera Tem uns buraquinhos aqui É isso aí Desejar para todos os casais Um feliz dia dos namorados Nossos parceiros, amigos, seguidores E aquele que não for inscrito no canal Vai lá, se inscreve, deixa aquele super like para a gente, beleza? Para estar fortalecendo o nosso trabalho Vamos passar agora aqui na ponte Tranquilo Neves Que liga a bairro de São Vicente e a bairro de Cordeiros Vou mostrar um pouquinho para vocês aí Olha aí, estamos em cima da ponte agora aqui Vamos passar agora para o bairro de Cordeiros Beleza, rapaziada? Vamos passar aqui rapidinho Olha aí Vamos na casa da nossa amiga Lu Buscar o presente da Marina Que eu encomendei com ela A Marina não sabe, né? Vai ficar sabendo depois Desculpa aí, está balançando um pouquinho Já estamos aqui no bairro de Cordeiros Daqui a pouquinho cheguemos no destino Esse aqui é o bairro de Cordeiros, galera Itajaí Mostrando mais um pouquinho da cidade de Itajaí para vocês aí, beleza? Olha aí É isso aí, galerinha Estamos chegando no destino aqui Estamos juntos, é nóis Valeu, galera Forte abraço Que Deus com Deus Fui Gente Passando para agradecer meu esposo, Milson Mota Pelo presente Pela linda sexta que eu ganhei Hoje, pela manhã Presente dia dos namorados Eu amei, gente Uma sexta muito, muito linda Linda Aqui atrás está escrito Te amo, amor Eu e o Milson ali Dois bonequinhos, né? Foi feito pela luna É, é isso aí Mas eu amei a sexta Muito obrigada, meu amor Pelo presente lindo e maravilhoso Quem fez a sexta? Esse presente Essa sexta linda e maravilhosa aqui Foi feito Pela minha amiga Luciana Feitosa Recomendo É, recomendo Um lindo trabalho, tá? Um trabalho maravilhoso Tudo lindo, gente Gente Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau